A CIDADE NO BRASIL Muitas famílias espalhadas não só por nosso país, mas também por algumas famílias fora do nosso país. Vamos libertar os nossos pensamentos, deixar das nossas preocupações que não vão resolver nada agora, para podermos fazer um movimento de vibrações intensas que preenchem os nossos lares, que nos ajudem a dar um dia e a paz. Vamos cantar. Paz na 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto à verdade, canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte, em grande vastidão. Olho o ser que sofreria, que já ninguém dá a mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Olho em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixe em meu redor, a doçura de olhar. Nesta minha vida, quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, peço que me venhas visitar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, à terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, à terra libertar. Vem, Jesus, à terra libertar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbo o vosso coração. Crer em Deus, crer também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já volutaria dito, pois vou para vos preparar o lugar. E depois que me tiver ido e que vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, que oferecem aos espíritos desencarnados estadias apropriadas à sua evolução. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras podem também dizer respeito ao estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme esteja mais ou menos depurado e desprendido dos lianos materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros elevam-se e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados neambulam nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto, enfim, o mal, cheio de remorsos e pesares, muitas vezes só, sem consolações, separado dos objetos do seu afeto, germe sob o aperto dos sofrimentos morais, o justo, junto com aqueles que ama, goza dos afetos de uma felicidade indizível. Também nisso há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Os mal-intencionados escrevem-na com um i, propositadamente, baralhando as ideias, pouco claras, diga-se, dos seus profidentes. Reencarnar é entrar dentro da carne e isso só tem razão de ser quando alguém pretende viver a personagem que imita. Ora, reencarnar é encarnar, de novo, é tomar conta da carne, corpo humano, por fora, envolvendo-o, envolvendo-o, envolvendo-o e ligar-se a ele por um corpo meio material, meio espiritual. Mas, porquê reencarnar? Antes do mais, porque Jesus o afirmou ser preciso, mas segundo a lei de amor, porque a vida única do Espírito se espaira por diversas experiências no corpo físico. Verdadeiro curso da vida que nos levará à fronteira da regeneração, feito que seja o percurso evolutivo em nosso plano. Reencarnar é, pois, convite à gratidão para com Deus, porquanto é demonstração do seu perdão, faça os nossos contínuos eros, concedendo-nos oportunidades para progredirmos até ele, em sucessivos testes sobre a nossa vontade de vencer. Nós vamos aqui encontrar dois tipos de moradas, ou vamos espalhar-nos por planos diferentes e distintos. O Espiritismo ensina-nos que os mundos se espalham por cinco patamares. Os mundos primitivos, exatamente quando o Espírito atingir, quando o princípio espiritual atinge a individualização, portanto passa a ser Espírito, quando o Espírito nasce no corpo físico, para iniciar o seu progresso, iniciar a sua evolução. Então os mundos primitivos são os mundos primários do início, do começo, em que a vida é mais instinto, fundamentalmente, do que raciocínio, do que racionalidade. Depois, à medida que há um progresso dentro desses mundos primitivos, há vários patamares, exatamente como uma escola que tem quatro anos, ou que tem cinco anos, ou como uma universidade que tem três ou cinco anos, os alunos estão em patamares diferentes, que em cada seu ano têm um nível de cultura diferenciado e apropriado ao seu ano de estudo. Assim é também dentro dos mundos primitivos e dos outros a seguir. Há vários patamares de evolução. Os que têm mais tempo, muitas vezes progrediram mais, às vezes não progrediram nada, ficaram parados. Mas vai haver planos dentro desse patamar do mundo primitivo diferenciados, em que todos estão no mesmo estado evolutivo, uns avançam mais depressa, outros mais devagar. Depois de vencer desse patamar primitivo, ou do mundo primitivo, vamos entrar na parte da racionalidade, em que, de facto, nós constatamos os erros que cometemos, refletimos sobre eles, e somos voluntariamente, ou vamos voluntariamente corrigir, ou vamos, pela dor, ser obrigados a corrigir o nosso percurso e a adaptarmos a uma nova realidade. Também ainda há ícone, aquilo que hoje é considerado como um mundo de espiação, pagamento das dívidas, dos erros, e provas, de que não voltamos a cair neles. Também há vários patamares evolutivos, nem todos estamos, que é a Terra, se se encontra, já foi primitiva, agora é o mundo de espiação e provas, nem todos estamos no mesmo nível evolutivo. Estamos a diferenciar dos níveis, uns mais próximos de atingir o patamar seguinte, ou o mundo seguinte, e cada um destes tem várias moradas, vários estádios de alma, não estamos mais próximos de passar o mundo a seguir, que é o da regeneração, não estamos mais próximos de sair do nosso mundo primitivo. Então, também, a partir do mundo de espiação, o mundo de espiação tem vários patamares. Há uma evolução diferenciada. Normalmente, as pessoas que estão a mais tempo evoluam mais, as pessoas ao menos tempo não evoluam tanto. Então, por aí fora, nós vamos ver, dentro de cada patamar, de cada mundo que existe, depois há os mundos felizes e os mundos divinos, dos cinco patamares que nós nos referimos, há várias moradas. Os que estão mais atrasados não estão, digamos assim, num plano mais adentrado, são em planos diferenciados. Mas depois há outros tipos de mundos. Vamos, por exemplo, acreditar, a ciência não está muito voltada para aí, mas vão afirmando que já descobriram astros com as condições da Terra, com a atmosfera, mais de 3.500 naquilo que é conhecido no Universo, onde a observação humana pode chegar. Ora, poderá haver, seguramente, 3.500 a passar, não é? Porque vão ser descobertos os outros, de mundos com as mesmas condições da Terra. Mas estes mundos estarão no estado de expiação e provas? É, em princípio estarão. Porque, a partir do momento em que nós temos o mundo de regeneração, as atmosférias poderão ser diferenciadas, a constituição do próprio astro poderá não contar já com água, ou com água no estado líquido, mas ter água no estado gasoso, ou ter água no estado sólido. E, portanto, há também aí outros mundos. E, naturalmente, se nós passarmos o 12º ano, que ocorre hoje, será, naturalmente, aceitável que passemos ao primeiro ano da Universidade, passemos ao primeiro ano de um outro nível cultural, de um outro nível de conhecimento. E assim acontece também, de mundos para mundos, há mundos no estado primitivo, há mundos no estado de expiação e provas, há mundos no estado de expiação e provas, há mundos no estado de expiação e provas, e, certamente, haverá o mundo divino, onde nós nos transubstânciaremos, ou onde nós integraremos o reino de Deus, o reino da felicidade, onde, seguramente, estão os Cristos, neste caso concreto, o Cristo da Terra, que é Jesus. Portanto, é nessa reflexão que nós temos que ponderar o nosso trabalho, o nosso trabalho de aperfeiçoamento. Ninguém passa do mundo primitivo para o mundo de regeneração, sem passar por um mundo de expiação e provas, e sem passar por os patamares evolutivos. Hoje, sabe-se que Jesus progrediu em linha direta, isto é, nunca chumbou-lhe um ano, não repetiu-lhe um ano, fez uma evolução direta, até ao estado em que se encontra, que é o estado de perfeição, ou, por mundos divinos. E, por isso, é Deus connosco, não é? E, por isso, é o patamar pleno da evolução, não tendo, todavia, a capacidade para criar, porque Criador é ação, a causa primeira de todas as coisas é só Deus. Então, é nessa reflexão que nós vamos analisar a reencarnação. Claro, para a Terra, o nascer de novo, o nascer em outro corpo, pela árbitro do Espírito, tem determinadas características. Não quer dizer que, no mundo da regeneração, nós tenhamos que ser tão materializados. Não sabemos que, por exemplo, o corpo humano, hoje, tem entre dois terços e três quartos de água. A Constituição é nesta proporção. Uns terão mais, outros terão menos. Mas, em termos profissionais, dará entre dois terços e três quartos de água. Naturalmente, que em mundos onde a alimentação, o sistema alimentar, etc., não é igual, é diferenciado. Quando há mundos de energias, em que o Espírito se alimenta muito mais profundamente, não há necessidade de uma vibração tão térrea. O perispírito não é tão denso. As nossas vibrações são muito mais intérias. E, portanto, a reencarnação, a tomada do corpo físico, que ainda será, será diferente. Será menos dolorosa. A saída do corpo físico, será ainda menos dolorosa. Ou será mais leve, mais feliz, é usual dizer-se que nascer é prisão e desencarnar é libertação. Quer dizer, nós vamos ter, quando reencarnarmos, uma presença obrigatória no corpo, a que estaremos amarrados, até que haja um excesso físico. E, naturalmente, que no mundo da regeneração, será menos doloroso, menos difícil, menos demorado à reencarnação. Mas vamos ver que o homem é o ser que atinge a maturidade animal mais tarde. Vamos dizer, os elefantes, os hipopótamos, os animais de grande porte, atingirem a idade adulta em 3 anos, 2 anos, 4 anos. O homem atinge a idade adulta em 15, 16, 17, 18. Agora até vão dizendo os cientistas que os homens, homens machos, só atingem a maturidade aos 54 anos. Porque é uma coisa muito mais lenta. A definição do caráter, ou a exteriorização do caráter, a personalidade, não é mais tempo. Porque somos seres intelectuais, somos seres racionais. E, portanto, naturalmente, teremos que nos prepararmos para ir acompanhando a evolução, o processo evolutivo animal, e, naturalmente, em verdade, o processo de evolução espiritual. Então, a reencarnação não é mais do que o preencher, ou melhor, o vivenciar esses patamais evolutivos dentro de cada mundo, e depois, do mundo para mundo. Dos mundos, dos vários mundos que não são conhecidos. E nós não podemos dizer, por exemplo, o mundo primitivo, a partir de metade da sua evolução, nós nos estivemos caminhando rapidamente para o mundo de expiação e provas. E, igualmente, o mundo de expiação e provas, que aqueles que estão mais próximos da passagem para o mundo de regeneração, não vivenciam patamares espirituais diferenciados. Então, a reencarnação dá-se, dentro do mesmo mundo, em vidas suficidas, até o patamar do mundo seguinte, como se dá de mundo para mundo. A passagem do mundo primitivo para expiação, expiação para o mundo de regeneração, e, por aí fora, até vir a perfeição. As reencarnações esperem-se desta maneira. Enquanto houver matéria, enquanto houver matéria, haverá reencarnação. Ah, mas os mundos divinos são o último patamar, são os mundos em que o Pé Espírito deixou de ser, deixou de ter alguma componente material, passa a ser tudo espiritual. Dizem os Espíritos que Jesus, para vir à Terra, enfim, confirma-me a lei e esclarecê-la, demorou, em tempo da Terra, mais de 1500 anos, a dotar-se de um corpo espiritual para poder encarnar-se na matéria física do mundo Terra. Então, imaginem, nós vamos perdendo essa materialidade ao longo do nosso processo evolutivo. E, quando chegarmos ao mundo divino, praticamente, o Espírito não exige. Mas pode acontecer, ser permitido, que nos lutemos para vir mais próximo daqueles, às vezes, até, que são nossos familiares e que nós deixamos, ou melhor, e que ficaram na caminhada e não quiseram acompanhar a evolução. Então, é nesta reflexão que nós vamos encontrar a força interior para aumentar a nossa fé. E a fé, como dizem os Espíritos, tem que encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O que não for racional, é melhor que o demônio, como o reto da Terra. Então, esta reflexão hoje, conclama-nos esta justiça divina nascer de novo para podermos caminhar para o mundo da perfeição. Para voltar a reencarnar, será da vontade só do Espírito de voltar para fazer as suas provações e evoluir? Não, não pode ser. Não pode ser mesmo, porque as pessoas, às vezes, não fazem nada para mudar, não fazem nada para evoluir, não se esforçam, não trabalham, mas não merecem. Embora haja uma aceitação clássica e há situações em que não aceitam, os Espíritos são obrigados a encarar, aquilo que nós sabemos ser a reivindicação compulsiva, obrigatória, porque não é possível que alguém me persiga. Desde que eu pague a minha dívida, não é possível acreditar que Deus vai fazer com que a gente continue a ser perseguido. quando chegar ao fim do nosso pagamento da dívida, não podemos continuar a ser perseguidos. Então, muitos esses Espíritos são obrigados a nascer de novo a reencarnar, para haver uma paragem na perseguição e, naturalmente, para terem também uma oportunidade de evoluir e de modificar. Agora, nós podemos querer reencarnar, o que acontece é que não querendo, se for necessário, reencarnar o que mesmo, é tal de intenção compulsiva. Mas, para além disso, é preciso um crescimento, porque não é possível que a gente tenha uma oportunidade de ter encarnado, tenha uma oportunidade de evoluir e não faz nada para isso, não pode tirar lugar àqueles que tudo fazem para evoluir. E, portanto, num mundo agora, que é um mundo muito egoísta, em que, particularmente, no mundo ocidental, em que as famílias não querem ter mais que um filho, dois filhos, um filho que os filhos andarem nisto, quer dizer, é evidente que as possibilidades de Espíritos reencarnarem são menores e, como são menores, a seleção, entre aspas, pelo merecimento, tem de ser maior. Então, o Espírito pode manifestar essa vontade de reencarnar. Mas, se não tiver aproveitado, se não merecer, vai ter que esperar com o tempo em que, de facto, seja permitido reencarnar. Mas, é natural que o querer, a vontade, manifestar a vontade de mudar, é tido em consideração. Mas, há tanta gente que manifesta essa vontade, depois chega à terra, olha ao espelho, olha à sociedade, não sei o quê, depois começa a ter os tais preconceitos, começa a não cumprir aquilo que se comprometeu, e depois, claro está, assegurando que na próxima vez, com certeza que não irá ter bem essa possibilidade, ou a ter essa possibilidade, não é numa situação de conforto, numa situação de esclarecimento, que normalmente almeja, normalmente deseja, é de acordo com o trabalho que estiver feito, como se é possível. Vamos, vamos agora pensar naquilo que se sofre, mais do que nós, com certeza que todos temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, todos temos a nossa luta de dia a dia, e num momento de crise, em que a validência traçou caminhos de modificação, mesmo não se querendo, porque a terra tem que evoluir com tudo, a natureza evolui, se transforma, então vamos, parar um bocadinho das nossas preocupações, às vezes não é fácil, como é sempre, então vamos pensar agora na solidariedade com os outros, na irradiação de bem-estar, de par, de serenidade, talvez de solidariedade, de auxílio, irradiação de amor, irradiação de fraternidade para todos esses irmãos, essas famílias, particularmente as que estão primárias, as que vivem com mais dificuldades de relacionamento, Senhor Jesus. Estamos hoje muitos reunidos de tal homem, e tu garantis que quando estivéssemos reunidos, então não estarias com aqueles que seriam, não é? então pedimos, Senhor, que através dos seus mensageiros, possamos nos ajudar, irradiando amor e paz, aquelas famílias mais desavindas, com mais problemas, com mais dificuldades, com mais angústias, com mais solitão. Colocamos-nos nas mãos dos seus mensageiros, a nossa oferta de amor e de paz, que esta noite possa ser distribuído por essas famílias, por esses nossos irmãos, um pouco mais de luz, de esperança e de fé. Amamos a oferta, Senhor. Página 5. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, e no caminho da dor, meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar, e no caminho da dor, meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo Ajudas, ficas comigo Se aos meus irmãos a amar Senhor, eu sei que és meu amigo Ajudas, ficas comigo Se aos meus irmãos a amar E nós terminamos por aqui o nosso vencedor de hoje Não quer dizer que aqueles que estão sensizados connosco Que não continuem há alguns minutos A transmitir, a trocar impressões, opiniões A procurar melhor andar Que Deus a todos abençoe, domine Dê a paz e a harmonia E despedimos-vos de todos Até a próxima semana, se Deus quiser, muito valente